DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Dois em um e vinte e um, fim do coronavírus Tá partindo pro baile, cheiroso e bem vestido Doze mola no pé, bonézinho da Nike Pega o controle e daí eu vou cá perto ao ar Liga condicionado, explode o baseado Taca na vi na pista com os moleque tabulado Ó meu senhor, proteja o seu menino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Ó meu senhor, sei que tu é divino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Doze mola no pé, bonézinho da Nike Pega o controle e daí eu vou cá perto ao ar Liga condicionado, explode o baseado Taca na vi na pista com os moleque tabulado Ó meu senhor, proteja o seu menino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Ó meu senhor, sei que tu é divino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Dois mil e vinte e um, fim do coronavírus Tá partindo pro baile, cheiroso e bem vestido Doze mola no pé, bonézinho da Nike Pega o controle e daí eu vou cá perto ao ar Liga condicionado, explode o baseado Taca na vi na pista com os moleque tabulado Ó meu senhor, proteja o seu menino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Ó meu senhor, sei que tu é divino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Doze mola no pé, bonézinho da Nike Pega o controle e daí eu vou cá perto ao ar Liga condicionado, explode o baseado Taca na vi na pista com os moleque tabulado Ó meu senhor, proteja o seu menino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino Ó meu senhor, sei que tu é divino Dois mil e vinte e um, é fim dos baile clandestino DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Pega o controle e daí eu vou cá perto ao ar Liga condicionado, explode o baseado Taca na vi na pista, os moleque tabulado